Seguinte, tamo de volta, Yu-Gi-Ohzom, e vamos dar continuidade à série louca aí que a gente batizou de Duelo Amistoso com o Mano Zed. Duelo Amistoso. Já estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez. Vídeos em todos os canais, sucesso absoluto. Isso. Agora ninguém segura, né? Ninguém segura. Agora só dá nóis. Bom, espero que vocês tenham visto o primeiro vídeo aí, né? Claro, se vocês não seguem a ordem, eu não sei como é que vocês seguem a vida. E o segundo vídeo foi no canal dele. Vou botar todos os links aí na descriçãozinha desse, mas vem em ordem aí pra achar maneiro, né? Isso aí, pra ter sentido o que a gente tá falando também. Pô, senão, Bedeiro, se ele vai tá blefando lá, você não sabe se ele tá blefando, não tá? Ou eu também? É. Porque esse terceiro aqui vai nos dois canais. Então... Nos dois canais. Vai lá, cola lá pra você ver a mão dele mesmo, se ele tava blefando, não tava. Sempre estarei. Bom, então eu já vou ficar lá na salinha de duelo aqui na guarda. Tá muito gostando desse negócio de sala aqui, muito show. Maneiro, né? Maneiro. Qual deck será? Tudo ou nada, né? Qual deck será? Nossa, mano. Acho que eu tava com medo de ser esses caras aí, cara. Acho que eu vi um vídeo seu também, que você falou logo a ver. Ótimo. Mas é um deck que também falta uma carta ou outra, hein? É. O meu também não tá 100% não. Pobreza, né, cara? Bom, eu falei que eu vi um vídeo seu com esses caras aí, não sei. Nem sou o deck que eu tô falando. Mas você conhece o meu áudio? Cara, eu tenho certeza que eu já vi sim, mas eu não tô lembrado direito, não. Ah, assim que é bom, assim que é bom. Dá medo. Não é pra lembrar, não. Deixa eu ver minha mão aqui, cara. Bom, eu tenho que começar do jeito que se começa com esse deck aqui, vamos lá. Nossa, esse deck vem a 880, e pode ser que dê 8, pode ser que dê 8. Olha, Zanamaguinha, mano. É, e pera do sábio. Que isso, OTK. Não. Eu vou tomar um turno aqui. É sorte que não dá pra atacar no primeiro. É, pode ser. Não, mas terrível, não tô do jeito que gostaria, não. Que isso, imagina, então. Nossa, aí, 4 mil pontos de vida. Eu gostaria de ter uma carta virada pra baixo. Não vou mentir, não. Não dá pra fazer o que eu gostaria. Ainda bem, ainda bem, fico feliz. Eu podia estar com a despromoção de uma estrela aqui. É. Despromoção de meia estrela. Só precisava de uma zinha. Uma zinha. Bom. Nossa, isso aqui não vai dar certo. Caraca. É. Só tô virada pra baixo. Mas quer dizer, se o cara botou e passou a vez, ele tá se sustentando nessas duas aí. É, mano. Tem coisa, tem coisa. Aí o que a gente faz? Baixa uma criatura virada pra baixo. Tá se sustentando. Ou então... Pensa. Pensa na vida. Vídeo passado você perguntou que canais eu assistia, né? Isso, isso. E eu citei alguns. Não vou citar de novo, porque a galera tem que assistir todos os vídeos, afinal. Isso. E isso que eu reparo, às vezes eu vou ver vídeo dos outros, você tem uma galera muito fiel, né? Porque sempre tem alguém comentando, pô, Traz o Luder King, ô Luder King, é maneiro, não sei o que. Sempre eu vejo, cara. Em todos os vídeos do YouTube. É impressionante. Ah, normalmente é o esquema desses campeonatos que tão rolando. O pessoal vai lá e pergunta no meio, por que você não tá participando? Sei lá. Eu falo, é. É, eu vejo em todos os vídeos do YouTube. Eu falo, além de eu não ter muito tempo, não fui chamado não, velho. Aí eles vão lá e comentam igual louco. Tenho até medo, sei lá, achar que eu que tô mandando, mas não. Pô, então... Não, não, não dá essa impressão. Livre e espontânea pressão. É. Não tô mandando, tô pedindo sem educação. Se você já atacou, então... Ah, mas é um controlador, fico feliz. O ATK, acho que não vai rolar não, hein? Melhor do que uma... Uma Etaquo aqui. É. Dois milzinhos passou. Caraca, só uma coisa pode me salvar, hein? É, isso que eu tenho medo. Tem várias coisas que podem salvar, isso me dá medo. Já estou falando. Caraca. Rapaz. Tem que ir pros dois cadastres mesmo, isso aqui? Só o seu, não? Tem que ir pros dois. Foda meu, eu souber um couro. Não, não, não é, mas... Bom, o que eu posso fazer... Eu já tô sentindo todo mundo me xingando, no vídeo nem entrou ainda. Zé, você deu o misplay. Não, o pessoal vai falar, Zé, que é o que você criou, o deck que você foi me mostrar pro mundo aí. A sua versão tá muito mais forte que a minha, a minha é antiga. É, no tempo, quando eu vi, pelo menos não tinha ainda os boosters lá que eu usei. É, e eu não tinha colocado vigilância, eu não sei se a carta já existia, talvez até já, né? No Kaiba, eu não lembro. Ah, não, é, existia, mas ninguém falava nela também, eu acho que... Ninguém falava, é uma puta carta forte, né? É, só enfrentava ele pra pegar controle. É engraçado que se essa carta vigilância do campeão já tava lá e aquele deck de mago já dava pra fazer do jeito que eu tinha feito, o deck ficaria muito mais forte e ninguém pensou na época, né? Que deideira. Bom, você reparou aí que eu passei, né? Se quiser passar de volta aí, a gente... Não, não faria, não faria. Sem querer eu cliquei aqui, sem querer aqui. Vai dar uma assustada, né? Não vou mentir, não. Eu vou só alterar a ordem dos fatos aqui. Ih, olha quem tava ali. É, pra poder tentar comprar mais um, né? Isso aí que é o perigo. Vamos testar com 1.500. Nossa, nem apareceu nada aqui pra ativar, né? Passou de resto. Nossa, tá com... Ah, aí sim. Pô, tava apertando demais, ainda bem que eu ganhei essa. 3 monstros de tributo na primeira mão, não é legal. Gravar mais um, né? Ficou rápido. Sim, e eu confio nesse deck meu, cara. Confio nesse deck meu. Acontecer aquilo ali que aconteceu não é todo dia, não. É, e eu comprei uma mão boa na real também. A Pedra do Sábio, eu vim com a Maga Negra, foi cagadinha. Deixa eu, vou partir aqui pro segundo duelo. Demorou. Foi rápido, mas não foi tão rápido. Zack Games. Bom, essa aqui, se eu ganhar, pelos vídeos... Não, não vou falar do que aconteceu nos primeiros vídeos. No primeiro vídeo. É, não pode. Eu acho que você não devia ganhar, não. É. Se você tiver uma mão pra ganhar, você devia fingir que não tem. Pra ficar bonito. Você começa. Eu nunca sei se é melhor eu começar ou o cara começar, cara. Com esse deck que eu tô usando, eu prefiro que o cara comece pra mim comprar uma carta. Depende, depende da mão, né? É, comprar uma carta é sempre bom. É sempre bom. O Yu-Gi-Gi-O original, o TCG, o card game mesmo, no comecinho a regra era... O Ken começar comprava uma carta, era maluco. Isso, é, né? Eu acho que o de Play 2 que eu joguei, eu acho que tinha isso aí. É, no card game mesmo. Você assistia até o anime lá, que tem uma regra mais maluca, o Yu-Gi dá uma abusada, mas eles compravam uma carta no primeiro turno. Bom, comecemos os trabalhos, você botou uma pra baixo, outra ali. É, porque paradoxo, tem que começar com o exército ali, né? Deu certo, não. Mas, tô passando o meu turno aqui. Tá passando o turno. Mas, se fosse outro personagem, eu falava, o cara tá mal, mas ódio é o sempre que a carta é pra baixo, dá medo. Ódio é o cara das cartas. É, o rei, o rei das backtrap ali. É, mas eu vou passar o turno. Ih, tá bom, vamos até o turno 10. Bingo. Agora eu estou com medo. Agora eu estou com medo. A carta veio na minha mão, eu fiquei com medo, não entendi. Eu tô com medo desde que eu tô gravando o primeiro vídeo. É, cara, os caras tão falando. Por isso que os caras jogam aí no campeonato mudo, né? Cada um no seu vídeo. É, é. Ah, mas sei lá, tem que ter, tem que ter o blefe. A emoção. O blefe, o blefe. O que é que você tá falando? Não, e funciona, eu tava com medo de atacar na última. Caraca, que loucura que eu ia fazer aqui. Bom. É, não, não vou falar. Vocês vão ver nos vídeos aí que funciona. O negócio é... É, tem que assistir os dois aqui pra ver. O negócio é econômico. É, o da mente, é psicológico. O negócio é psicológico. Psicológico. Aqui é igual o truco. Eu tô com medo dessa mão aqui. É, foi a mesma coisa que eu falei ali. A carta veio na minha mão e falei, ih, tô com medo. Eu trouxe opções malucas. Caraca. Eu sou maluca, pode ser bom, mas pode, pode não ser. Não, eu vou, eu vou gastar minha vida. Ih, rapaz. Bom. Bom, né? Eu já vou curar. Ih, rapaz. Eu tenho até medo do que pode acontecer em seguida. Ih, rapaz. E é só, é só a pequena maga negra, por enquanto. Eu não tenho uma, mas é que é baga. Eu não tenho uma bagazinha aí dessa aí. Você nunca atirou, dropou ela? É, tem duas magas negras. Nenhuma baga. Nem pedra do sábio. Nem pedra do sábio. Eu tenho duas pedras do sábio. Tirei os bagas. Eita, passou um ninja da moto, hein. Passou aqui, cara. Deu problema. Terrível. Ih, eu acho que o lobão aqui deve estar tudo errado, porque eu tô me mexendo muito aqui, cara. Porque eu tô tenso. É, qualquer coisa... Se eu sair... Se eu precisar, ela grava de novo, qualquer coisa. Não, não, mas eu tô falando que é... Eu gosto também quando dá erro ali, que a galera acha engraçado. A galera acha engraçado. Eu nunca vi, da erro. O que acontece com o da erro? Ele fica bugadão? É, meio que desconfigura o padrão, né. Que o padrão vai ficar paradinho, mas ele entende o seu padrão como ele ficar meio diagonal. Pode ser, pode ser que esteja. É conteúdo, é conteúdo. Bom... Olha lá, vai demorar pra jogar, você fica com 20 segundos, é o desespero, hein. Pois é, velho. Acho que eu jogo melhor, sob pressão. Acho que eu vou esperar. É como se... Eu vou deixar passar de propósito, né. A pessoa não faz bem. Eu tenho duas jogadas aqui. Já é pegada melhor do que tem nenhuma. Ô, louco! Tá vendo? Duas. Bom. Bom. Não é problema pra mim. Bom. Na verdade... Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu não faria isso. Que isso, cara. Na hora que eu puxei a cartinha pra cima aqui, não faz isso não, cara. Caraca. Você tá vendo minha tela, hein. Nossa! Olha lá, o cara tava contornado ali. É, e ele acabou de usar erradamente pra caramba. Eu ativei o tornado. Porque eu não sei porquê. O que que era aquilo lá? Nossa, mil facas. Tá bom, tá bom. Era mil facas. Era mil facas. Bom. Ativar. Transformer. Transformer, ativar. Tem esse aqui, tem esse aqui. Eu tenho até uma gama aqui na mão também. Nossa, eu ativei o tornado. Ainda bem. Bom, o pessoal não vai xingar só você, tá vendo aí? Mas eu fico feliz, porque eu vou tomar muitos xingos no outro vídeo. Acontece nas melhores famílias. Caraca, eu ativei. Eu não vou dormir hoje. Enfim. Tem essa jogada aqui e essa. Eu vou fazer essa. O cara tá cheio de jogada. Isso, essa aqui. Tá roubando. Pegutinho, amarilho. Eu gosto dessa plantinha. Vai descer o negócio do capeta. Daí... Ih, e é esse cara? Esse cara não pode. Vou ficar por aqui mesmo. Se tem maga negra, tem pedra do sábio. Se tem pedra do sábio, eu não posso deixar a maga negra. Então... Caraca. Ufa. Eu tava no roteiro. Caraca. Quem tá vendo a minha mão, tá sabendo que eu tô sofrendo aqui. Caraca, essa maga negra já era pra ter sido destruída, gente. O que que eu fiz? Ai, ai, ai. É, eu ia tomar um couro agora, né? É. Vai... Eu ia estar sem criatura nenhuma. Vai me custar? Não sei. Vamos... Próximo episódio. Próximo episódio. Continua. Eita, olha. Ostentando vida. Saúde, né? Saúde é outra coisa. Saúde? Mas passei. Nem tanto assim. Não, o importante é ter saúde. Cara, esse maga é muito chato. Ele é chato... Ele é bem chato contra o deck de arpia, inclusive, né? É. Ele é chato contra qualquer um. Vou manter aqui e vamos ver o que acontece. Cara, eu não... Meu psicológico tá abalado. Depois daquele erro meu ali. É. Nossa, olha aqui. Então, pelo menos eu... Ataquei o monstro certo da outra vez. Porque se eu tivesse ido a maga, eu podia ter dado problema. Caraca, agora tem... Eu tenho que depender de um pouco de sorte aqui também. É, vai ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo. Vamos lá, vamos ver. Minha compra... Muda muita coisa aqui. Qual o nome desse aqui? Mago Comandante do Cal. Eu achei da hora ele. Mago Comandante do Cal. Só que aí... Tem o primo dele aí na sua mão que eu sei, hein? Nossa. Ele está chegando. É, um pouquinho mais malhado. Sem... Nossa. Esse menino está chegando. Pô, tá vendo? Essa é a importância de você não malhar só as pernas na academia. O cara tá com um cenzinho. Cenzinho, mano. Eu não sei o que é virado para baixo, mas eu não posso destruir o Mago do Cal. É, ele é malandro. Ele é bolado. Bom. Tá bom, né? Não com... Não com efeito, mas sem efeito é possível. Nossa, agora você vem, né? Eu... O Mago Comandante do Cal. Caramba, rapaz. Posso fazer um negócio aqui. Ah, não pode não. Eu acho que não deve. Eu desço, faço. Blame, blame. Bom. Blame, blame. Eu quero abaixar um sino. Um sino... Sino do Milene. Ativar ali na nossa ortiga ali, nossa... Girassol, mas agora eu tenho aquela dúvida aqui, rapaz. O que baixar? O que baixar? O que entregar para a morte? Você sabe que eu tenho uma carta virada para baixo, né? É. Isso aí é a tristeza. 24, 25... Eu vou dividir esse aqui, esse cara aqui mesmo. Dá até medo, hein? Vamos ver. Ataque mesmo, ataque. Que carta é essa? Que isso, cara? Vai... Eita, eita. Batalha não pode, então vai aqui mesmo. É o... Besta de Tauá. Qual a habilidade dele? Nenhuma. Nenhuma? Ser... Ser... Ser ignorante. Que ele é bem... Por pouco aí não alcança o Mago Negro aí, cara. É, é. Nossa, forte. É o... Bakura. Bakura, nosso amiguinho. A única coisa decente que eu dropei dele. É, eu não dropei nada dele, cara. E é, você deixou invocar ele, né? Então, boa 1. Eu deixei, eu deixei. Pô, deixou, deixou. Ah, deixou. Caraca, eu tenho que ter um pouco de... De receio agora. Medo não. Receio. Vários dúvidas. Várias questões. Amorosas. Eita, veio. Veio. Ih, chegou aí. Vou ter que pôr. Mas eu vou pôr de um jeito diferente. Bom. Pessoal, comentem aí o que eu devo fazer. Eu? Caraca, agora é terrível o que eu faço aqui. Pera aí. É. Deixa eu ver o que eu tenho virado pra baixo que eu já tô até esquecendo. Eu tenho uma carta em defesa, eu vou tentar a sorte, né? É, você tá na vantagem numérica aí. Vamos fazer loucuras? Não. Vamos fazer loucuras. 6 segundos. 5. 4. Vamos. Ih, tirou. Não era pra eu ter feito isso. Calma aí. Calma aí. Você vai... É. Show, pessoal. Eu vou bater. Eu achei que eu teria que ativar ela no seu ataque. Dá bem que não. Não, não. Mas já me dá uma esperança porque você não vai combar ela com o controle. O que é ótimo. Eu não sei se tem uma ótima. Armadilha de blast. Opa, opa. Vamos. Vamos. Sobrevida, sobrevida. Ativar. Ativar. Não ativou. Não ativou. Agora não. Agora não. Agora não. Bom, aqui na minha mão tem muita coisa pra fazer, não. Batalha? Não sei o que eu tô fazendo na batalha. Passou, né? Bom, bom. Tô na segurança aqui ainda. É, tem uma cartinha pra defender aí. Eu tava mais dependente ali da minha... Da minha compra. Eu achei que ia vir aqui uma magia suprema aqui na minha mão, mano. Eu vou atacar claramente. Vamos ver o que acontece. Eu sei que vai voltar uma carta ali. É, esse aqui tem que ativar, né? Pra gente ficar... Ué, ativar o efeito? Claro. Ele pergunta duas vezes. Que estranho. Isso aí que eu vi. Você tem certeza mesmo que você vai fazer isso? Devia aparecer ali. Você já fez uma besteira no começo do duelo. É o Windows, né? Você quer dizer que ele atrasse o arquivo? Tem certeza? Aê, foi. Finalmente. No fim, me custou, tá vendo? Aquele tornado. Ai, ai. Duelos equilibrados, né? É, é. Um maneirar. Umas loucuras pra cada lado ali. Foi show, foi show. Eu gosto desse deck, meu. Eu gosto dele. Não é isso que vai fazer eu largar esse deck aqui. Tá bonito. Não, maneiro. E eu, pô, eu saí com mão boa nas duas vezes, na real. E essa... Agora a... A vigilância deu uma salvada também. Senão você ia ativar o negócio aí e ia me ferrar. É, a minha não tava ruim. E o negócio contra esse negócio de vigilância, né? Porque o cara dificilmente tem bem no começo. Aí você tem que conseguir fazer a sua jogada no começo. Eu não consegui. Teria conseguido. Fiz a besteira. Bom, mas foi isso aí, cara. Eu gostei, gostei. Maneiro. Super maneiro. Uma hora gravaremos de volta ainda, né? Isso aí. Comentários aí. Fala o que vocês acharam desse modelo de vídeo louco aqui. Isso aí. Ao vivo. A gente fez as besteiras que a gente fez porque a gente tá aqui conversando aqui, cara. Comentando na hora. Dá um nervosismo. A gente... O cara tá ouvindo, aí a gente não pode falar tudo assim, mas fala, mas não fala. Isso aí. E eu acabei falando algumas ainda, hein? Quer assistir os vídeos, vai ver. Eu também. Eu falei blefando, às vezes falava sério. Tem... Tá com a vigilância aí. Falei, tem, tem, tem. Entendeu? Mas foi show. Espero que a galera tenha gostado, que eu gostei também. Foi show de boa. Isso aí. Curti pra caramba também. Valeu pela oportunidade, hein? Nada. É nóis, é nóis. Valeu. Por ter aceito aí. E vai vir mais. Vem mais coisas por aí. Aí sim. E da galera, assistam aí. Espero que já tenham visto todos aí pra estar nesse vídeo aqui, né? Tem que ver na sequência aí. Um no meu canal. Tem que ver na sequência. Outro no canal do Zeke. E esse aqui vai ser em todos os canais. Se inscrever em todos os canais. Isso. Se inscreva no meu, se inscreva no dele. Os dois tem um sininho lá pra vocês balançar, fazer o blank. Que aí, qualquer vídeo que sai, notificação chega. Teoricamente, né? Que às vezes o YouTube... Às vezes ele dá uma matrolada. Mas aí, pra isso, vocês sigam a gente nas redes sociais, cara. Que aí, sair lá, você vê de primeira. Isso aí. Sempre tô avisando também. Além de trocar ideia. Às vezes eu falo lá com o Zeke, lá no Twitter, lá. É isso aí. Manda as pessoas perturbar ele pra fazer Dektoon, porque eu não tenho carta. Sigam-nos lá. Tanta show. Comentem também, eu perguntei pro Zeke quem ele assiste. Ele assiste a galera toda, BR aí, mano. Eu também assisto, mas... Igual ele falou. Não é com tanta frequência, porque... Falta tempo. Senão a gente não faz vídeo. Tem que fazer vídeo. Senão a gente não faz vídeo. Mas o que dá pra assistir, a gente assiste. Isso. Ele assiste o Hayashi, Saverance, o... Quem mais falou? Kazuki? É, o Chris Chicken. Chris Chicken. Os caras top aí, show. Falou que me assiste também, tô feliz. Pô, assisto. A declaração lá que eu fiz pro canal dele, só no primeiro vídeo. Senão fica muita rasgação de cedo. Então vocês vejam lá também. Mas comentem aí também, cara. Quem é interessante aí pra gente chamar também. Quem vocês assistem. E, se o cara for acessível aí... Zeke é acessível. Eu falo com todo mundo. Então, deixa eu chamar ele. Então, show. Espero que tenham curtido. Façam tudo aí. Assina. Curte. Assiste tudo. E perturba na rede pra gente postar mais vídeo. Que a gente, às vezes, também precisa de um esporrozinho pra postar mais vídeo. Que é... Não sei. É isso aí. Mas show. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Até mais, galera. Falou. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.